Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da União Europeia que adotou agora medidas para acabar com dinheiro vivo e criptomoedas. Olha que coisa linda. Só vai poder ter dinheiro em conta bancária. É praticamente a ideia do CBDC. É lógico que o que eles estão vendo é o CBDC, né? Vamos entender por que eles estão tomando essa medida, ou por que eles falam que estão tomando essa medida, e por que eles estão tomando essa medida de verdade, e também por que essa medida não vai funcionar para o que eles esperam que funcione. Essa notícia foi sugerida por Sovia, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a União Europeia aprovou uma resolução, mas vocês sabem como é que funciona lá na União Europeia, né? O Congresso da União Europeia aprova uma resolução, a partir daí cada país tem que aprovar aquela lei no seu país. Então não é uma coisa imediata, isso não começou a valer agora. Isso vai levar um tempo para ser aplicado nos vários países. A expectativa deles é que em três anos essa legislação esteja de fato valendo. E é uma legislação que simplesmente proíbe transações em dinheiro vivo. Você não pode usar dinheiro para comprar as coisas e também criptomoedas, né? Vamos entender o que é cada uma dessas coisas aqui. Então, por exemplo, especificamente, proíbe pagamentos em dinheiro superiores a 10 mil euros. Proíbe pagamentos anônimos em dinheiro superiores a 3 mil euros. Isso quer dizer o quê? Que entre 0 e 3 mil euros, em tese, 3 mil euros e alguma coisa perto de 10 mil reais, você pode continuar como está hoje. Você pode comprar as coisas com 3 mil euros, não precisa fazer nada. Acima de 10 mil reais, até alguma coisa que seria perto de 60 mil reais, né? 10 mil euros. Você pode fazer desde que sejam identificadas as partes. Ou seja, eu, fulano de... Por exemplo, se você comprar um carro, não tem problema. Por quê? Porque tem o seu nome que você comprou o carro e tem o nome do vendedor lá no certificado de venda do veículo. Então, neste caso, não tem problema. Mas se você comprar qualquer outra coisa que não tenha o nome das pessoas envolvidas, que não tenha prova de que foi o dinheiro foi da pessoa A para a pessoa B, está proibido isso. E pagamentos acima de 10 mil euros, ou seja, acima de 60 mil, não pode em situação alguma. Não tem como fazer isso. É totalmente proibido. Então, bom, vai ser proibido você comprar um imóvel, por exemplo, em dinheiro. Porque 10 mil euros, você não compra um imóvel. Não sei, não tem imóvel de 10 mil euros, né? Não compra um imóvel e como não pode fazer pagamento maior do que esse, você não pode comprar nada em dinheiro, né? E, bom, além disso, ele proíbe pagamentos anônimos em criptomoedas para carteiras hospedadas em qualquer situação. Não pode ter transações anônimas de criptomoedas. Isso é um problema, porque muitas criptomoedas são por desenho anônimas, né? E todas elas têm algum grau de privacidade. Enfim, essa é a medida, isso aqui, quem colocou essa notícia foi o representante do partido pirata, que é um partido de esquerda, mas anárquico lá na Alemanha, contra o governo também. Tem muita coisa libertária o partido pirata alemão, né? É contra a propriedade intelectual, é contra um monte de coisa, mas enfim. Curiosamente, ele e o AFD, que é o partido que eles chamam lá de extrema-direita na Alemanha, foram os que votaram contra essa absurdidão, né? O resto, os partidos ali do meio, tanto esquerda quanto direita, todo mundo votou a favor. Aqui, ó. Esquerda votou a favor, direita votou a favor. Todo mundo votou a favor aqui, teve uma abstenção aqui no CDU, que é a centro-direita deles lá. Mas enfim, olha que coisa curiosa, né? Então, essa é a história. A ideia é que quando essa legislação estiver implementada em todos os países membros, você não vai poder mais usar dinheiro em grande quantidade. Aqui no Brasil já tem esse tipo de lei, tá? Não estamos nem correndo atrás da Europa. Quando chega na sessão de repressão, aqui no Brasil já é pior hoje em dia. Bom, e por que eles fizeram isso? Qual que é a alegação deles? A alegação deles é para evitar o uso em crimes e para lavagem de dinheiro. Então, eles estão dizendo que esse tipo de situação de usar dinheiro vivo é muito usado para crime, é muito usado para lavagem de dinheiro, e é mesmo. Mas a criptomoeda também é proibido, porque também é para a questão de lavagem de dinheiro. A questão toda não é essa. A questão de toda é o seguinte. Eles estão com um problema que tem em todos os países do mundo, que é com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas estão percebendo que elas conseguem burlar o Estado de forma muito mais simples, né? Antigamente, você vivia aqui no Brasil, se você quisesse criar uma conta corrente no exterior, ou transferir, fazer um investimento no exterior, era praticamente impossível. Se você tivesse dinheiro, muito dinheiro, você poderia contratar uma empresa lá fora, ou ir lá fora e fazer esse investimento e coisa e tal, e você conseguia fazer. Mas não era fácil, não era barato, era caro, era difícil, enfim, pouca gente tinha acesso. Os ricos sempre fizeram, os ricos sempre tiveram essa disposição de usar o país que é a melhor situação para botar o dinheiro deles e coisa e tal. Mas até então, isso não era um problema para os governos, que era só o pessoal muito rico mesmo que conseguia fazer isso. A classe média, que é quem paga o grosso dos impostos, né? Porque é aquele negócio, os pobres não têm muito dinheiro, eles até pagam impostos proporcionalmente maiores do que de todo mundo, porque eles gastam muito em consumo, então eles pagam muito imposto, mas eles têm pouco dinheiro, então acaba rendendo pouco para o governo. Os muito ricos, é verdade, eles ganham muito e não pagam imposto, porque eles vão movimentando a grana de forma a não pagar imposto, mas como eles são poucos, acabava não fazendo muita diferença. A classe média ali é onde o governo faz a festa, né? É o pessoal que ganha relativamente bem e não tem como fugir do governo e acabava pagando os impostos e é nisso que o governo se dá bem. Só que o que está acontecendo com a informação descentralizada e distribuída? Até a classe média, hoje em dia, abre conta no exterior, faz investimento no exterior, muda, tira passaporte, tira naturalidade. Você pode ver esse papo que hoje em dia é muito comum, o pessoal fala não, vou tirar minha naturalidade italiana, vou pegar meu passaporte português e coisa e tal. Você pensar que no Brasil, década de 70, década de 80, isso não existia, não tinha isso não. Não, sempre teve gente que queria correr atrás disso, mas era difícil pra caramba. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue fácil, mais do que isso. Abrir conta nos Estados Unidos, abrir conta na Europa, abrir conta em qualquer lugar do mundo, na Estônia, em paraíso fiscal, na Suíça, onde que você quer. Você vai na internet, meu amigo, abre a conta e pronto, e começa a botar dinheiro lá e usa conta corrente em outro lugar do mundo. Pronto, a classe média pode agora fazer o que os ricos sempre fizeram. E aí, isso é um problema pro governo. Por quê? É o que eu falo pra vocês. Um ponto que as pessoas não avaliam é isso, que a informação descentralizada dificulta o governo cobrar impostos. Cobrar imposto é uma atividade cara. E então, se o governo tiver que cobrar imposto de cada pessoa individualmente, isso vai ser tão caro, essa estrutura capaz de tirar dinheiro de cada pessoa individualmente, que é impossível pro governo fazer isso, né? Como é que o governo consegue arrecadar imposto hoje em dia? Ele consegue arrecadar imposto com um truquezinho de atacar as grandes estruturas hierárquicas que tem na sociedade civil. Você tem uma grande empresa. Aí você vira pro dono da empresa e fala, olha só, esses seus funcionários todos aí têm que pagar imposto pra mim. Faz o seguinte, desconta do salário deles todo o imposto e me manda. Se você fizer isso, não é seu dinheiro mesmo? Pro dono da empresa, o que ele vai fazer? Não é dinheiro dele mesmo, é dinheiro dos funcionários. Ele vai lá, desconta dos funcionários, paga pro governo, o governo deixa ele em paz. Se ele não fizer isso, o governo vai em cima dele. Então, ele não tem alternativa. Ele tem que descontar imposto do salário da galera, né? Então, repara como é que o governo não precisou... Vamos supor, uma empresa com 100 pessoas, 100 empregados na empresa. O governo não precisou convencer, ou forçar, ou ir atrás de cada uma das 100 pessoas pra receber o imposto delas. Bastou ele ir lá na empresa que essas pessoas trabalham, fazer uma ação só e conseguir receber de todo mundo. Isso vale pra empresas de todo tamanho. da mesma forma com relação ao imposto de consumo, né? O governo não vai em cada quitanda ver se o cara tá recebendo imposto. Alguns até vão, tá? De vez em quando faz uma fiscalização e coisa e tal, mas é coisa rara. É por chance. A verdade é que a maior parte do tempo seria impossível economicamente o governo fiscalizar todo mundo ali na ponta, né? O que eles fazem? Eles vão lá na empresa que fabrica a coisa e cobram o imposto lá e falam, não, lá na frente, quando o cara lá da ponta descontar, ah, você pode descontar esse imposto aqui, coisa e tal. Ou seja, no final das contas ele conseguiu pegar, usar a estrutura hierárquica do mercado, que tem um fabricante que fabrica pra um monte de gente, e cobrar o imposto ali e pronto, já arrecadou o que ele precisa. É assim que ele consegue arrecadar imposto, porque é aquilo que eu falo pra vocês, violência custa caro. Essa ideia de que o governo domina a sociedade porque ele tem a força, porque ele tem a polícia, coisa e tal, ele tem a força, ele tem a polícia, é verdade, mas isso não é suficiente, porque isso é muito caro. Se ele tiver que botar um guarda do lado de cada pessoa pra forçar a pessoa a obedecer a lei, é simplesmente impossível, ele não consegue. Então, não tem jeito, né? Pra ele ter essa coisa, ele tem que aproveitar essas dicasinhas, essas coisas. É isso e a outra coisa que ele faz muito é justamente o convencimento por aleatoriedade, né? Ele fala assim, olha, aleatoriamente eu pego algumas pessoas aqui e processo elas e faço isso bem publicamente. Por que o Neymar vive tendo um problema com a Receita? Porque o Neymar é uma figura avisada, a Receita acha ótimo isso. Ela corre atrás do Neymar, fala que o Neymar não devia ter pagado o CLT ao invés de PJ, e não sei o que lá, e tá errado. Ela sabe que o Neymar vai ganhar essa causa, ela tem jurisprudência, tudo pra isso, tanto quanto ganhou. A expectativa delas é o pessoal que conhece o Neymar, olha, e fala, ih, caramba, eu tô usando aqui PJ, devia estar usando o CLT, que é pra pagar mais imposto, né? Pô, de repente, fiquei com medo agora. Então, ou seja, esse truquezinho de botar medo nas pessoas, pegando aleatoriamente alguns e fazendo pra Cristo, né? A verdade é essa, né? Eu não sei se essa expressão é ofensiva, eu confesso que eu não me toquei, mas enfim. Pegando a pessoa pra sacrificar a pessoa, ou pra tentar punir a pessoa pra dar exemplo pros outros, né? Então, eles fazem muito isso. Só que o que eles estão percebendo, né? Com a informação distribuída e descentralizada, as hierarquias diminuem de tamanho. Tá cada vez mais agora o pessoal trabalhando de Uber, o pessoal trabalhando de serviços abertos, entregas e não sei o que lá, um monte de gente trabalhando de forma informal, cada pessoa é a sua própria empresa e tem uma ligação ali, muita coisa. E eles ainda podem fazer isso com o Uber, por exemplo, chegar pro Uber e falar, olha só, quero cobrar INSS de todo mundo agora. Todo mundo vai pagar INSS. Ainda podem. O Uber ainda é, nesse sentido, uma hierarquia suscetível ao governo. Mas aí você tem alternativas, tá? Você tem aplicativos, e muita gente já tá fazendo isso também, ao invés de ter o Uber, você tem um grupão de WhatsApp lá que o pessoal bate papo, ele diz, se você quer pedir um táxi, você fala, eu quero um táxi na rua e tal. E um dos caras lá que é taxista vai te atender e vai chegar lá e pronto. Existem alternativas sem ser o Uber pra fazer a mesma coisa que o Uber faz, né? E o ponto central é esse. À medida que a informação descentralizada vai se tornando mais descentralizada, menor é a possibilidade do governo tributar. Não é que ele não possa fazer lei pra botar imposto, ele sempre pode fazer. Mas fica muito fácil pras pessoas simplesmente não pagarem o imposto e o governo não tem como correr atrás de todo mundo, né? Qual que é a única alternativa que os governos estão vendo no mundo todo? É o CBDC, é o dinheiro ser puramente eletrônico. Por quê? Porque com o dinheiro puramente eletrônico, eles conseguem, na mesma forma, tributar. Eles falam, não, você trouxe, esse dinheiro veio daqui pra cá e daqui pra cá, eu aplico uma regra automática lá no banco e acontece a tributação automática. Olha só, já tem gente falando isso aqui no Brasil, tá? Já tem gente falando aqui no Brasil de tributação automática. De quando você faz a transferência, o governo já fica com uma parte, como era no CPMF, já fica com a parte dos impostos e pronto. Então, essa é a ideia que os governos todos do mundo querem. Esse pessoal aqui falando o negócio de ah, que são ladrões, a máfia, lavagem de dinheiro, nada disso, vocês estão cagando por isso aí que não faz tanta diferença assim. O problema deles é esse, eles querem proibir esse caminho porque eles querem tributar a classe média. Eles querem tributar as pessoas na sociedade e as pessoas estão cada vez mais escapando da tributação, né? E por que que isso não vai funcionar, né? Então, as três coisas que eu falei que eu ia fazer. Primeira coisa, por que que eles dizem que estão fazendo isso? Como eu expliquei, é pela questão do roubo de máfias e lavagem de dinheiro. Mas não é por isso, é porque eles estão com dificuldade de tributar e querem garantir o CBDC. O CBDC, eles sabem, é o mundo, é o futuro do mundo, os governos todos vão precisar implementar a CBDC pra continuar existindo no futuro em que não existirem grandes hierarquias mais. ou as hierarquias forem tão fugazes que não dá tempo do governo tributar elas, elas desaparecem e surgem outras em seguida. E agora, por que que isso aqui não vai resolver o problema? Isso não vai resolver o problema porque no final das contas essa vantagem de você ter dinheiro anônimo que trazem as criptomoedas, particularmente o Bitcoin, isso é inevitável, né? Por exemplo, eles falam aqui que eles proíbem o uso de transação de criptomoedas anônimas e proíbem também carteiras anônimas nas corretoras. Mas eles não têm como proibir carteiras anônimas na sua máquina. Você pode ter uma carteira na sua máquina, você pode ter uma carteira na sua cabeça, você pode gravar as 12 chaves, ou 24 chaves, dependendo da carteira que você faça, você pode gravar na sua cabeça aquelas 12 palavras e pronto. Ela não precisa estar em lugar nenhum, a carteira não precisa estar no seu computador, não precisa estar no seu celular, não precisa estar em lugar nenhum. Você gravou na sua cabeça aquelas 12 palavras, aquilo ali é a sua carteira, e você pode usar ela a hora que você quiser, ou pode negar entregar isso pro governo, simplesmente porque não tem nada físico com essa carteira, né? Então, e repara, muita gente fala assim, ah, mas quando você transfere o dinheiro da corretora, que é uma conta que tá identificada com o seu nome, pra uma outra conta Bitcoin, eles sabem que aquela outra conta Bitcoin é sua. Sabem como? Como é que eles sabem que eu não tô pagando alguém, que eu não tô mandando esse dinheiro pra outra pessoa? Eu recentemente fiz uma vaquinha lá pra Ucrânia, tive que transferir dinheiro de um monte de lugar pra um monte de lugar, e justamente fiz isso, transferi usando o Bitcoin. Transferir pra minha carteira? Não, transferir pra carteira de um cara lá na Ucrânia, que pegou o dinheiro e deu pro Alex Silva, eu vou lá pra ele comprar as coisas lá. Eles não tem como saber que aquela outra carteira é sua, como a outra carteira, a carteira que você cria no seu computador, ela é totalmente anônima, eles não tem como rastrear isso com certeza. Eles podem até suspeitar, eles podem até correr atrás e ver se acha alguma coisa, mas ter certeza, eles não tem como ter certeza. O que eles estão querendo fazer aqui é começar a fechar essas portas. Eles já tem muita porta pra ser fechada ainda, e quanto mais tempo passar, quanto mais as pessoas pararem de confiar na moeda estatal, mais ela vai sofrer os efeitos da inflação, o efeito do controle do governo, do desperdício do governo, e menos isso vai afetar as criptomoedas, trazendo mais gente para as criptomoedas, particularmente pro Bitcoin, até o evento que algum dia acontecerá, chamado de hiperbitcoinização, quando o pessoal vai deixar de considerar essas moedas nacionais como algo viável, e vai ser tudo em Bitcoin mesmo, e daí o governo não vai ter o que fazer. Essa é a encruzilhada que eles estão indo. E digo mais, o governo não quer acabar com o anonimato totalmente por um motivo muito simples. O interesse de todo o governo é a corrupção. O governo existe pra roubar a sociedade, ele não tem nenhuma outra função. Ele diz que é pra não sei o que lá, pra cuidar dos pobres, e não sei o que lá, ele bota um monte de coisa bonitinha, no final o governo existe pra roubar as pessoas. E como é que ele vai roubar se não tiver dinheiro que ele próprio possa correr? Como é que o Geddel Vieira Lima iria fazer se ele não pudesse ter caixas de dinheiro no apartamento dele? Como é que o Lula iria fazer pra receber o triplex no Guarujá sem a corrupção? Então, eles precisam deixar essas portas abertas para o próprio Estado continuar roubando a população. Esse é que é o nosso caminho. As criptomoedas vão ser o dinheiro do futuro. O Bitcoin vai ser o dinheiro do futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.